Eu achava que eu tinha que fazer tudo o que eu queria Pra ver se conseguia fugir até um minuto de alegria Mas você me mostrou que era possível sorrir Nos meus dias mais incertos Tudo fica bem contigo por perto E a saudade eu nem lembro mais Sei tu tá voltando e eu tô aqui te esperando E a solidão não me domina mais Tu é tudo que eu preciso Tu és minha paz Se tu tá voltando Tu és minha Paz Paz Se tu tá voltando Tu és minha paz As vezes sinto um pouco de medo Mas confiar é tudo Sou ser humano não perfeito Mas me deixa viver nesse teu mundo E você me mostrou que era possível sorrir Nos meus dias mais incertos Tudo fica bem contigo por perto Tudo fica bem contigo por perto Tu é tudo que eu preciso Tu és minha Paz 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 Tu és minha Paz Tu és minha Paz 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 Legenda por Sônia Ruberti